Vou chamar a Jussara Soares novamente, porque a gente estava dando aqui, Jussara, a Marina de Mori nos trouxe as publicações de Lula, repercussões e tal, e o presidente Lula citou nominalmente Trump, ao contrário do que ele fez quando o Javier Milley venceu na Argentina. E aí tem uma justificativa para isso, né? Conta pra gente. É isso, Débora. Vou contar aqui por que Trump foi citado nominalmente nesse tweet do presidente Lula. E na eleição, quando o Milley foi eleito no final do ano passado presidente da Argentina, o presidente Lula fez uma publicação também nas redes sociais, reconhecendo a vitória, desejando sucesso para o novo governo, mas não citou o Milley. E qual é a justificativa para não ter citado Milley? É que, naquela ocasião, Milley fez uma campanha mirando o presidente Lula. Portanto, na hora de, para reconhecer a vitória, o Lula evitou citar Milley. Então, nesse caso de Trump, apesar da diferença ideológica entre Lula e o presidente Lula, entre Lula e o Trump, e também da proximidade de Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi citado porque não há um ataque direto de Trump a Lula. Essa foi a justificativa, né? Para entender qual foi a diferença entre esses dois tweets, reconhecendo a vitória de líderes da direita. Agora, vou trazer mais informações de como foi avaliado esse comportamento, né? Esse gesto do presidente Lula, que ele foi rápido em reconhecer e em parabenizar Trump hoje, né? Depois de confirmado a sua vitória. A avaliação é que, quando o presidente Lula, ele é muito rápido em fazer isso, isso também pode ajudá-lo a contornar uma crise, né? É um distanciamento, agravar ainda mais aquele distanciamento que já existe e também estancar aquelas críticas porque o presidente Lula, às vésperas da eleição, declarou apoio à Câmara, como citou aqui o Yuri, e também, não só isso, ele peguei aqui, tem um outro trecho que ele fala que o fascismo e o nazismo estão voltando com outra cara. E ele dizia, na ocasião, na véspera da eleição, na sexta-feira, numa entrevista a uma emissora francesa, ele dizendo que a Câmara, ganhando as eleições, era muito mais seguro de fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Claro que, como disse o Yuri aqui, essa declaração foi vista como imprudente, né? Inclusive, fora ali do que se espera de uma diplomacia profissional. Então, com esse gesto do presidente Lula, né? De hoje reconhecer rápido, citar nominalmente Trump, vem como um jeito de contornar essa situação que acabou sendo criada. Agora, rapidamente, só trazer algumas curiosidades. O presidente Lula, ele comentou, né? Num tweet, logo depois da confirmação ali da vitória de Trump, ele foi rápido. Mas, em 2020, o ex-presidente, na época, o presidente Jair Bolsonaro, demorou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden em 2020, né? Ele não reconheceu, demorou 38 dias, e só o fez depois da confirmação do nome de Biden como presidente pelo colégio eleitoral. Isso é uma informação ali que é curiosa. Agora, de modo geral, a diplomacia brasileira diz que Lula não fez nada de mais, que esse gesto dele de ser rápido em entregar ali, em reconhecer e parabenizar Trump, é um gesto diplomático que se espera de duas nações que têm relações de 200 anos, e não foi um gesto de receio por alguma retaliação de Trump.